Esse teu coração que entrou bem devagar Ninguém nem percebeu até ele se acomodar E ele chegou sem nem me avisar E de repente quando eu vi ele já tava lá Esse teu fico manso que me fez deixar A paz que Deus me trouxe é a paz que tu me dá Parece até mandingo o canto de orixá Que nem um navegante nem ninguém já ouviu falar E era de Xangô ou era de Manjá E de repente quando eu vi ele já tava lá Esse teu fico manso que me fez deixar A paz que Deus me trouxe é a paz que tu me dá Se for entrar Se for entrar Que seja pra ficar E deixe estar O que for pra ser Será Eu sempre admirei o desapego Esse sossego em deixar O vento te levar pra onde você tem que estar Eu sempre acreditei que pra alcançar o céu tem que pular Bem alto e se jogar Num salto pra ver no que dá E enxergar a vida Em tudo ao seu redor E esperar amanhecer só Pra ver o sol nascer E se derreter E se derreter No calor da luz Amor Eu já te disse que hoje é meu dia de sorte Só me abraça forte Por quê? Amor Não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra Me lembra Eu sempre observei os movimentos Das nuvens ao mudar O tempo só de olhar Dá pra imaginar Milhões de formas diferentes Todas elas entre a gente Vou atravessar cada uma delas Pra enxergar a vida Em tudo ao seu redor E esperar amanhecer só Pra ver o sol nascer E se derreter No calor da luz Amor Amor Eu já te disse que hoje é meu dia de sorte E só me abraça forte Por quê? Hoje está sendo um dia muito especial pra nós E eu queria deixar registrado Do que alguns anos atrás Quando nós conhecemos a Rafa Foi amor Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa Dedicada E eu percebeu que eu percebeu que eu senti que a dedicação que ela tinha pelo meu filho Ela transferiu Ela transferiu pra nós Ela transferiu pra nós Ela transferiu pra nós Enquanto família A minha família A minha família Fez questão que eu conhecesse a família dela Que eu já amo Nós amamos, né? Então eu queria deixar registrado assim Que é meu filho Mas eu não criei pra mim Eu criei pra que ele tivesse a vida dele Nós criamos, né? Pra que ele tivesse a vida dele E eu sinto que a Rafa É a pessoa indicada pra ele Uma pessoa amorosa Uma pessoa idônea Dedicada Uma profissional Excelente Excepcional Porque eu acompanho E dizer pra vocês dois Quando vocês forem assistir e ouvir De que nós estamos Muito felizes por vocês dois E que continuamos Quando vocês precisarem da gente Nós estamos aqui pra amparar No que for necessário E estamos pra dividir as alegrias também Amamos vocês dois Do fundo do nosso coração Que vocês sejam muito felizes Beijo pra vocês Amamos Amamos Os dois Meninos Vocês vão ver isso depois E assim Eu quero que vocês sejam muito Muito felizes mesmo A Rafa entrou na nossa vida Na nossa família E trouxe muita alegria Muita alegria mesmo Que vocês sejam muito felizes Muita benção pra vocês Um beijo enorme Rafa e Vitor Primeiro Parabéns aí Pelo casamento Tomara Eu tô falando Tirando mais Parabéns pra vocês Que vocês sejam muito felizes É Vou falar um pouquinho mais aqui Do Vitor Que vivi grande parte da minha vida Na casa da minha tia Então tava sempre com você É Cara Você é um cara Muito coração Eu vivo muito do que eu vivo hoje No meu dia Eu penso muito em você Do que eu aprendi com você E com o Rafa Então Cara Eu desejo Eu desejo toda a felicidade do mundo Pra vocês dois Vocês A Rafa também Que é muito alegre Que é uma pessoa muito legal Que entrou Pra nossa família Então Eu desejo muita felicidade Pra vocês dois Aí Eu sei que vai dar Tudo certo aí Na vida de vocês Parabéns Rafa Queria desejar a você Toda felicidade do mundo Tô muito feliz De estar aqui na sua casa De ter conhecido vocês aqui O Vitão virou um irmão meu E nós estamos aqui animados Tô cuidando Estamos aqui animados Todo mundo Tô cuidando Todo mundo aqui na beira da piscina Pai Jana não quer ir dentro da piscina Nem teu irmão Teu irmão tá com problemas sérios Nas unhas do pé dele Mas tá tudo certo Graças a Deus Pode ficar tranquilo Que vai dar tudo certo E quando a gente tiver a oportunidade De voltar outras vezes A gente vem Tá bom Um beijo Rafa e Vitor Então Enfim Vocês estão juntos Vocês Se descobriram Estão se descobrindo E vão ser muito felizes Espero que vocês Continuem sendo As pessoas maravilhosas Que vocês são E saibam que a gente Sempre vai estar aqui Perto de vocês Para o que deve Rafa Oi Vitor Oi Rafa Oi Vitor É com muita satisfação Que a gente tá aqui É um dia muito esperado Não só por vocês Mas por nós também A gente tá muito feliz Nós somos Tios privilegiados De tê-los como sobrinhos É O que vocês precisarem A gente tá à disposição Sempre Nossa casa Nossa vida Sempre estamos De braços abertos Pra vocês Um beijo No coração E quando a gente Tiver junto A gente vai ser Muito feliz Um beijo Amor Assim como a Mary Colocou Nós estamos sempre À disposição De vocês E a Rafaelle Nós já sentimos Ela como uma filha Viveu conosco E foi uma experiência Muito agradável Excelente E hoje temos também O Vitor Que está entrando Na nossa família Então aguardamos vocês Qualquer dia Qualquer momento Estar também Na nossa casa Pra que nós possamos Nos divertir muito Ainda nessa vida Um beijão pra vocês E muitas felicidades Um beijo Te amamos Rafa Eu desejo pra você A maior felicidade Do mundo Espero que você Seja muito Muito feliz Do lado do Vitinho Que você tenha Uma vida fantástica Repleta de felicidade Que você nunca mude Que você vai ser Sempre a nossa Essa fofinha Ai eu não tenho que falar Eu só tô aqui pra zoar Eu só tô aqui pra zoar Eu só tô aqui pra zoar Rafa e Vitor Toda a felicidade Do mundo Pra vocês Ó Coreografia Amamos vocês Beijo Rafa e Vitor A madrinha A madrinha Lindos como pessoa Como ser humano Que é o que a gente precisa A madrinha ama demais Vocês dois E que Deus abençoe Essa união Um beijo Vitor Vitor Eu queria lhe desejar Muita felicidade Muita paz Acompanhei toda a vida Eu falei Falei filha Você tem que trazer Esse menino pra cá E mostrar pra gente Pra que a gente possa Fazer essa Essa consagração Essa aprovação E abençoar Esse relacionamento De vocês E um dia que ela Apresentou pra gente O Vitor A gente se apaixonou Por ele E uma pessoa Maravilhosa Então Eu entendo Que Os dois Vão ser felizes Pro resto da vida Parabéns a vocês Vocês são maravilhosos São duas pessoas Que se encontraram E que Tenho certeza Que vão ser muito felizes Deus que abençoe Esse relacionamento E que vocês Tenham Muitas felicidades E que O padrinho Ama demais vocês Um grande beijo No coração De cada um de vocês Meu amor Eu tô tão feliz De estar do seu lado Desse momento Tão especial Que a gente passou Junto Com a nossa família Toda reunida Foi muito melhor Do que eu imaginei E eu só tenho A agradecer Tudo que você fez Por mim Por nós E a gente chegou Até aqui E eu acredito Que o nosso futuro Vai ser Grandioso Maravilhoso Cheio de amor E nossa família Só vai crescer Eu te amo Pra sempre Beijo Meu amor Primeiro falar Que eu te amo Falar que A gente evolui Junto A gente cresce Junto Que nós Fluímos juntos Que eu estou Do teu lado Sempre Nos momentos Mais difíceis Você estava Do meu lado Eu sei Que Os momentos Mais difíceis Pra você Voltar Do seu lado E que isso A gente consiga Constituir Uma família Que a gente Consiga olhar Pra frente Eu te amo Demais Eu amo Sua família Eu amo Minha família Mas a gente Vai olhar Pra frente Eu amo você Amor Amor Não quero esquecer Como é voar Então por favor Me lembra Me lembra Não quero esquecer Como é voar Então por favor Me lembra Me lembra Amor